Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje é sobre finalização Isso mesmo gente, hoje eu vou decidir fazer uma finalização pra vocês Muito legal, com a escova Essa escovinha aqui que a gente vai utilizar Então se você já gosta de vídeo desse tipo, não esquece de clicar no gostei pra mim Clica aqui embaixo, se inscreve aqui no canal E não esquece de comentar se você já fez essa finalização Se deu certo no seu cabelo, se não deu Se você ainda não testou, testa E aí comenta aqui também que eu vou adorar saber Então gente, a escova que a gente vai estar utilizando É essa escovinha aqui ó Que é chamada dente de jacaré Mas se você for procurar Pra comprar em lojões Você não vai encontrar o nome dente de jacaré Quase ninguém vai entender o que você tá querendo dizer Então mas Eu quando cheguei no lojão a primeira vez Eu falei escovinha da avó Porque a minha avó usava muito dessas escovinhas Então eu falei escovinha da avó Mas aí o nome que a gente chama essa escovinha é a escovinha dente de jacaré Ela é super baratinha Eu paguei 3 reais e 98 centavos nela E varia de lugar também Varia de lugar também o preço Mas ela é super baratinha E aí a gente vai estar utilizando essa escovinha Pra finalizar hoje Eu escolhi esse botão aqui ó Babosa Se você ainda não viu o vídeo Que eu fiz aqui no canal Falando um pouco sobre o produto E testando ele no meu cabelo Vou deixar o link aqui no card O link na descrição Caso você ainda não viu Corre lá e vem amiga Que tá maravilhoso Então gente Eu vou estar utilizando esse creme aqui Mas você pode estar utilizando qualquer creme Que você tiver na sua casa Pra poder estar fazendo a finalização Então meu cabelo já tá aqui lavado Bem hidratado Lavei o cabelo Hidratei E agora Vamos dividir aqui Essa parte aqui a gente Vocês prendem aqui ó E aí ficou Essa partezinha aqui Ó E aí vamos passar O creme E aí E aí Passei o creme do lado, já vou passar do outro lado, tá? Pra gente poder deslizar e vocês poderem ver melhor Como que eu faço essa finalização Ó, passei o creme aqui e aí eu vou vir com a escova Vou passar, ó Ele já tá desembaraçado, mas aí eu vou passar novamente Ó E aí, gente Deixa eu virar um pouco aqui pra vocês verem E aí agora Com o cabelo já assim O que que eu vou fazer? Vou pegar a escova, ó Vou pegar a escova Vou puxar até a ponta E a dica é Aí eu vou puxar até a pontinha do cabelo Em vez de eu passar reto Eu só vou subir a pontinha Tá? Assim E aí eu vou tá fazendo com todo o cabelo A mesma coisa, tá? Tô dividindo e fazendo E aí Então, gente O resultado foi esse aqui, ó Olha só esse cabelo Olha esse volume, gente Olha só esse volume Olha essa definição Que maravilha essa definição, ó Olha só como é que ficou Gente, assim Eu super adorei Super adorei Essa finalização Que eu fiz com a minha escova Dentes de Jacaré Tá? Eu super adorei Eu vou tá com certeza Fazendo essa finalização Várias outras vezes, tá? Pra dar um volume, tá? É uma definição melhor Maior também Eu achei que ficou perfeito Eu adorei mesmo, tá? Então, se você já gosta de vídeo desse tipo, gente Não esquece de clicar no gostei pra mim Clica aqui no gostei pra mim Não esquece de se inscrever aqui no canal Se tu ainda não é inscrito Se você já fez essa finalização Usando a escova Comenta aqui embaixo Que eu vou adorar saber E comenta também como é que ficou no seu cabelo Que eu também vou adorar saber Então é isso, amiga Ah, me segue lá nas redes sociais Vou deixar o meu Instagram passando aqui, tá? Me segue lá nas redes sociais Pra gente ficar mais junto Então é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau